Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um dia de meditação do Evangelho, aqui no Palavra Encarnada. Hoje, dia 29 de novembro, vamos meditar o Evangelho que se encontra no livro de São Marcos, capítulo 13, versículos 33 ao 37. Vamos pedir a presença do Espírito Santo para que Ele possa nos conduzir e nos revelar aquilo que o Senhor pede de nós a partir da Palavra de Salvação que o Evangelho nos traz hoje. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Espírito Santo de Deus, vem em nosso auxílio, vem indicar a luz e salvação que essa Palavra nos pede e nos traz. Te pedimos isso pela poderosa intercessão de Nossa Senhora sobre nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Evangelho de hoje diz... O Evangelho de hoje, ele traz uma fala de Jesus, onde Jesus, em outros momentos, vem nos alertando, vem nos avisando. Nós não sabemos quando será o fim da nossa vida. Não é um tempo que compete a mim e a você. Isso está dentro do coração de Deus e por isso que Ele nos recorda em vários Evangelhos, em várias colocações, em tantas situações da nossa vida, essa certeza. A nossa vida não nos pertence. Mas no Evangelho de hoje, o Senhor nos fala isso de uma maneira em que em oração me chamava a partilhar um aspecto comunitário. A parábola que o Senhor decidiu colocar aqui, para estarmos em vigilância, é a de um Senhor que partiu em viagem e deixou funcionários, cada qual na sua função, onde a autoridade daquele Senhor foi delegada a cada um. E Ele deixou um porteiro ali vigiando, para que observasse o que cada um estava, se estava sendo fiel ou não nas ocupações e naquilo que aquele Senhor que partiu em viagem deixou como mandato. Agora, o que nós precisamos entender aqui, e entrar na essência do que esse Evangelho nos traz, é a responsabilidade que é a nossa vida ofertada a Deus em favor dos irmãos. A gente, às vezes, não consegue entender o quanto a nossa omissão pode prejudicar tantas outras vidas. A gente não consegue, se não colocar como o máximo de felicidade, algo que aqui a gente fala muito, que a felicidade está centrada em descobrir, a felicidade que é fazer o outro feliz, e assim descobrir de uma forma pura e desinteressada o amor e a nossa capacidade de amar. Por isso, o Evangelho de hoje nos coloca numa dimensão de responsabilidade e zelo pela salvação das almas. Não só a sua, de uma maneira especial e particular. Na verdade, entendendo que a nossa vida não é particular. A nossa vida não nos pertence desde essa máxima, de não sabermos quando ela vai cessar, até o entendimento de que tudo que sai do nosso coração, tudo que é um pedido de Jesus, de conversão e de missão, tem frutos que nós não vamos conseguir ver. E por isso que essa forma de ser não é para se esperar ver os frutos, mas é para semear de forma desinteressada, por saber que realmente o fim dela não cabe que eu ou você façamos uma reflexão, possamos ponderar quando vai ser. E isso no contexto daquilo que o Carisma Lumen fala muito, por saber que há muitos filhos de Deus, em muitas trevas, em muito abandono, em muita rejeição, em esquecimento. E sentindo os sentimentos de Jesus, nós queremos ser esses servos, que fazendo a sua ocupação, que vivendo o seu sindiário, possa refletir e resgatar vidas que estavam naquela situação. Isso por causa de uma única coisa. Por conhecermos o amor desse Senhor, que não é desta terra, mas é do céu, do paraíso, que lá nos espera e quer todos juntos. Façamos essa meditação. Não se trata das coisas que nós fazemos, se trata de quem nós somos diante de Deus. Se trata do que Ele nos confiou para cuidar, proteger, velar e ir até o fim nessa missão. Seremos felizes e não teremos ansiedade alguma sobre o fim da nossa vida. Porque quando Ele chamar, estaremos felizes. Ocupados, fiéis, vigilantes, como a palavra fala, para nos consumirmos a partir daquilo que foi pedido dEle. E foi pedido dEle para que eu e você sejamos mais felizes. Não esqueçamos disso. Que Nossa Senhora, sim, velhe esse nosso propósito. Que não é fácil. Que muitas vezes podemos cair nas tentações de esquecer essa meta, mas sempre podemos retomar. Quando descobrimos o colo de Nossa Senhora Pietá. Quando colocamos sobre ela as nossas feridas, e recebendo a ternura e a compaixão que vem dela, a gente aprende também a ser assim com a humanidade. Com cada um que se apresenta aos nossos braços, ao nosso colo, ao nosso coração. Que carrega também o coração dela para amar, assim também, a humanidade. Que ela, pois assim, nos ajude e nos coloque nessa vigilância. Sabendo que a nossa vida não é nossa e, por isso, a felicidade dela está em ofertar-se completamente em favor dos irmãos. Que assim a Virgem Maria possa nos acompanhar e nos conduzir nesse santo propósito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.